Pessoal, estamos indo aqui para a ilha de Kombu. É a última parada desse mochilão. A ilha de Kombu fica próxima aqui a Belém e a chance que a pessoa tem de ficar um pouco próxima a floresta amazônica, pelo menos em termos de paisagem. Vamos ver o que tem por aqui. Ilha de Kombu. Pessoal, estamos aqui no passeio de barro que leva de Belém para a ilha de Kombu. Realmente o passeio é belíssimo aqui. R$10,00 e de volta você pode contemplar um pouco a natureza. Olha o Belém ali. E agora ele acelerou, viu? E aqui está, gente. Vai encerrando esse mochilão aí de mais de um mês com Belém do Pará e ilha de Kombu. Pessoal, ele molha muito, viu? Ainda vim de calça aqui. Mas tá bom, dá para fazer. É muita água. Olha a ilha ali, ó. Pessoal, e quando você desce aqui na ilha de Kombu, você escolhe um restaurante. Eu escolhi aleatoriamente. Realmente não deu para ver o mais barato, o mais caro. E aqui as pessoas ficam tomando sol e aproveitando o restaurante. E realmente é muito bonito, né? Ó, o barco, quando vem de Belém, ele deixa aqui, ó. Você desce aqui e foi onde eu desci. E aí você escolhe um restaurante. Já do barco você tem que escolher. E aqui eu escolhi esse, ó. Flor de Kombu. Do Kombu, né? E aí o pessoal fica tomando banho de sol. É igual uma praia, né? Na verdade. Ficam comendo aqui em frente ao rio, né? E daqui o mais legal, ó. Você tem a vista da cidade. Daqui você tem uma noção de como Belém é grande, ó. Agora, o que balança isso aqui, rapaz? Eu não sou muito fã de água, não, mas... Olha Belém aqui, de ao fundo. Vocês estão vendo aí? Eu não estou conseguindo ver, não, por causa do sol. Mas a cidade de Belém, capital do Pará, toda ao fundo. Ilha de Kombu. Tem também a ilha do Marajó, né? Tem também a ilha do Marajó. E o pessoal disse que também é muito bonita, né? Eu não sei se é aqui que tem aquela história do... Que é uma minissérie da manchete, né? Marajó. Marajá. Uma coisa assim. Mas é muito bonita aqui. E ali, ó. Você vê os traços. Vou fazer em outro vídeo pra vocês verem. Pessoal, lembrando que os vídeos que saírem agora são todos recentes, né? Porque eu já organizei o canal Paraibano pelo Mundo. Já postei os antigos, né? Ó, aqui você tem a real noção de como é a floresta, né? Amazônica, né? É o máximo que a gente chega aqui no Pará. De... De aproximação com a floresta Amazônica, né? Esse estilo verde, né? Essa parte livre que tem, né? Ilha de Kombu, Belém do Pará. Quer dizer, quem acompanhou o roteiro, eu passei pela Etiópia, Hong Kong, Macau, Coreia do Sul, China, Cazaquistão, Jordânia, Arábia Saudita. Passei pela Itália e pelo nosso Brasil, né? Serrei aqui com Belém do Pará, norte do país. Obrigado a todos aí que acompanharam. Pessoal, obrigado a todos aí que acompanharam esse mochilão. Quem sabe não vai ter outra aí, mais no futuro. E valeu mesmo, tamo junto. 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 Pessoal olha isso, camisa molhada de suor, coisas do Belém do Pará né, a gente não precisa nem andar, eu tô sentado aqui e molhado de suor E das paixões que vêm de bem, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, do teu cavalo feito o cabelo ao vento, e o sol garante, nossas roupas no maral, na bruma leve das que vêm de bem Tu vem chegando pra brincar no meu quintal, do teu cavalo feito o cabelo ao vento, e o sol garante, nossas roupas no maral Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Já tá mandando o seu barco, o pessoal tá soltando, olha como balança, cidade de Belém ali